Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre alfabetização e letramento. Esse é meu projeto de estágio. Eu me chamo Mayara, sou do curso de pedagogia, estou no quarto ano e sétimo semestre. Esse projeto foi orientado pela professora Cristiane, na Universidade São Judas Tadeu, no campus da MOCA. Conceitos sobre alfabetização. Alfabetizar é o ato de decodificar e codificar palavras, ou seja, decifrar e escrever palavras. O conceito de letramento. Letramento é a imersão no mundo da escrita, ou seja, é a interação com diferentes tipos de gêneros de material escrito. Quanto mais gêneros conhecemos, mais nos aprofundamos no mundo do letramento. Os gêneros são os tipos de textos que têm traços comuns e estão ligados às nossas atividades sociais. A alfabetização e letramento são processos distintos, porém indissociáveis. A palavra alfabetizar sugere uma aquisição da tecnologia da escrita. Não precede e nem é pré-requisito para o letramento. Alfabetização e letramento são processos que são distintos, eles não são iguais. Mas o letramento é algo mais profundo, ele faz com que você faça a leitura de mundo. Já a alfabetização é o ato de decodificar e codificar palavras, que são os símbolos. Qualquer pessoa, seja ela criança ou adulta, mesmo que ela não seja alfabetizada, ela tem alguma leitura de mundo. No mundo que nós vivemos tem placas nas ruas, nas embalagens que nós encontramos tem letras. Quando a gente consegue fazer uma leitura de mundo, quando a gente sabe que vai chover, a gente olha para o céu, vê o céu escuro, a gente sabe que vai chover. Isso é uma leitura de mundo, é o letramento. Analfabetos podem ter um certo nível de letramento. Então, é a questão da gente ser inserido em uma sociedade. E em nosso torno tem palavras, tem textos, tem reportagens. Então, a pessoa, ela sendo aluno da EJA, principalmente que o meu objetivo nesse vídeo é falar sobre alfabetização e letramento para esse público. Eles têm um certo nível de letramento, eles têm um certo nível de letramento, eles têm o conhecimento do mundo. Eles não sabem escrever os símbolos e ler os símbolos, mas eles têm conhecimento sobre o mundo, que é o letramento. O alfabetizado é aquele que lê e escreve. O aluno que ele sabe ler e escrever, ele é considerado alfabetizado. O letrado é aquele que sabe ler e escrever, mas que responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Conceito de sondagem. A sondagem é uma atividade diagnóstica feita pelo professor. Ela é feita para ter hipóteses das escritas de cada aluno e é usada para avaliar a evolução nos processos de aprendizagem. O processo de sondagem deve ser feito com esses pontos, algum desses pontos. Pode ser que possa colocar mais ou menos, depende do ponto de vista do educador. O educador precisa fazer uma organização de roteiro para conhecer seus alunos. Ele precisa, principalmente no início do ano, conhecer até onde aqueles alunos sabem. Porque cada um vai ter um nível de aprendizado diferente do outro. Ninguém aprende igual. Então, ele precisa conhecer as dificuldades, o que cada um sabe. A história de vida desses alunos, sejam eles crianças ou não, crianças também têm histórias de vida. Os adultos vão ter mais, os adultos, se for uma educação de jovens e adultos, vão ter mais histórias de vidas. Até por causa da idade, mas as crianças também têm suas histórias. Isso precisa ser valorizadas, o trabalho, ele entra na educação de jovens e adultos. O descanso, o descanso, o descanso e a diversão dentro das aulas, dessa aula de aula. O contato com a escrita, que pode ser jornais, revistas, livros, todo tipo de escrita, receitas culinárias, todos esses tipos de escritas, o aluno precisa ter contato. É os aspectos de vida sociais desse público. Onde meu aluno vive, o que tem aqui na sua comunidade. Vamos trazer tudo isso para dentro da sala de aula, para valorizar os aspectos individuais que são a sua cultura, a sua religião. Que também precisam estar no contexto educativo dentro da sala de aula, porque nenhum aluno e nenhum educador são mais importantes do que os outros. Tudo que eles levam para a sala de aula tem o seu valor e precisa ser respeitado, independente das escolhas e do que for. O contato com a língua escrita e a tecnologia, ter contato com diversos tipos de textos e a tecnologia própria dita. O uso da plataforma da internet, com textos, com revistas online, jornais online, blogs, etc. Por que é necessário a sondagem da classe? A sondagem é necessária para o educador fazer a execução dos seus planejamentos e rotina com base nos dados que essa sondagem obteve e passou para ele. E a partir da sondagem, o educador estabelece temas e assuntos que têm a ver com as necessidades que os seus alunos precisam. Então, através da sondagem, ele vai ver quais são as maiores necessidades do todo e com isso ele vai escolher temas e assuntos para trabalhar com esse público. As dificuldades individuais também precisam ser valorizadas, mas nisso o educador pode fazer atividades individuais para esse aluno, mas sempre respeitando a sala como um todo. Ele sempre pensa na sala como um todo para ajudar a todos com o que ele vai ensinar. A relação de palavras deve permanecer no mesmo campo semântico, ou seja, palavras unidas pelo mesmo sentido, sentido que passa. Exemplos, sapato e sapato feminino, elas têm o mesmo sentido. As palavras apresentarem uma forma decrescente de sílaba, ou seja, quando há um crescimento sonoro, passado de um som mais fraco para um som mais forte, evitar palavras que contenham sílabas contíguas, que são sílabas parecidas, próximas. Sempre solicitar ao aluno, no final da sua escrita, uma leitura. Como trabalhar a leitura e a escrita? Leitura em diversos gêneros textuais com diferentes intencionalidades e propósitos. Então é trabalhar os diversos tipos de textos que existem com a intenção de propósitos diferentes, para o aluno ir percebendo que existem gêneros diferentes. Estimular sempre o gosto da leitura. Atividades práticas, uso de textos na sala de aula. Ultrapassar a decodificação, ou seja, emergir no mundo do letramento. Entender o que as palavras querem passar, além dos códigos. Ler antes de saber ler. Praticar práticas de escrita e reflexão sobre o código. Práticas de produção de texto. E práticas de comunicação oral. Pra finalizar, eu coloquei uma frase da Magda Soares que ela diz assim Letramento é, sobretudo, o mapa do coração do homem. O mapa em que você é e de tudo o que pode ser. Obrigada. Obrigada. Obrigado.